Cá galera, ó, chega pra cá, olha só, ó, dobradinha as orelhas pra fora, ó, vai fazer isso aqui, ó, vai tumbar lá atrás na massa, você vai matar dois coelhos com uma cagadada só, ó, olha só, depois você vai vir com a sarrafa, vai fazer isso aqui, ó, ó, depois de sua parede já erguida, só vai encostar aqui, ó, acabou, tá feito, vai colocar do outro lado aqui, ó, tá feito, valeu galera, segue muito, vamos pedreiro, simples, vai fazer isso daqui, ó, ó, vai deixando do jeito, chumbadinho, tá, chumbadinho, olha os outros pra baixo, não tá ficando, simples, é isso, vem aí com a cabeça, ó, chumbadinho, depois galera, vai vir a parede aqui, aí vocês vão ver como que vai ficar bacana isso daqui, vai revolucionar aí, ó, a construção civil, essa forma aí galera, certo? A construção civil galera, certo? Galera, quando tiver a parede pronta aqui, é muito simples, ó, olha isso, sarrafinho, tá feito, olha isso, ó, chegou na altura aqui, chegou na altura galera, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó, olha só, colocou lá, mandou, bota a massa lá atrás, que é pra não, pro concreto não entrar pra trás quando for encher, e daí galera, no final, e daí, feito isso galera, ó, vem aqui, olha só, chumbou, você vai vir com o seu bloco, isso aí, ó, colocou o seu bloco? Ó, primeira, segunda, terceira, feito isso galera, ó, é um exemplo aqui, ó, você vai vir com a madeira, ó, e já vai ficar no jeito aí pra você, tá certo galera? Valeu galera, tá feito, tá feito, segue muito aí, mãos do fedeiro.